O segundo congresso multiprofissional do Centro Universitário São Camilo terá como tema central pesquisa, inovação e criação, cuidando da saúde no mundo moderno. A programação científica está sendo elaborada cuidadosamente para que tenhamos temas multiprofissionais e atuais. As inscrições para apresentação de trabalhos científicos estarão abertas no período de 15 de julho a 15 de setembro. Não perca a chance de apresentar o seu trabalho de conclusão de curso, trabalho de iniciação científica, entre outros. Sobre nossa programação cultural, ouçam atentamente o recado que o professor Walter tem para vocês. É isso aí, professora Cris. Vamos lá, vamos falar da parte cultural do evento. Vocês certamente já ouviram falar da banda Scars, não é mesmo? Ela tem se apresentado a todo final de congresso. E esse ano, você poderá ajudar a escolher a playlist que será tocada no final do evento. Participe! Acesse o site do Congresso Multiprofissional e vote. Você poderá transformar um auditório assim... Um auditório assim... Acesse o site do Congresso Multiprofissional e vote.